Fala galerinha da Riff Calvete, a gente tava dando continuidade a Riffa aqui da Riff Calvete, o sorteio lá da Tridacna, mas o Whatsapp ele caiu em todo o Brasil né, então assim que voltar a gente dá sequência lá, a gente acaba dando sequência lá na marcação lá dos números. Então aqui as fotos reais aí, essa Tridacna que vamos sortear, o Bally Green e o Bubble. É isso aí pessoal, na hora que voltar o Whatsapp aí no ar, a gente retorna aí com a marcação da Riffa novamente.